Agora com estas últimas tendências do clima e do aquecimento, eu dou a mão ao palmatório e acho que o Chirá é a casta mais elástica, é a casta que melhor se adapta sem perder a qualidade, depois temos o Castelão, que houve uma tendência de o desprezar um bocadinho ao longo do tempo, porque há vários clones também, mas o Castelão também é uma casta que se adapta muito bem, o Alicante Boucher, que em França praticamente foi abandonado porque não amadurecia, o Alicante Boucher dá-se fantástico, faz grandes vinhos, já o Cabernet por exemplo não dá, ou está verde ou está amaduro demais. E a Toriga? A Toriga, essa vai-se aguentando, é uma casta tardia, mas essa aguenta-se, ela é muito, a Toriga é muito, digamos, específica no lugar onde está, ela produz vinhos completamente diferentes com os outros lugares, já o Chirá é um unificador, portanto são coisas que a gente vem aprendendo, vem aprendendo com o tempo, a Toriga é a Forreta, produz pouco, produz pouco, produz pouco, é, 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 o Chirá é a mais generoso, produz mais, a Toriga está a carter. E qual é o, mas mais, mais o 6, 7, 8, mas mais Forreta ainda é o Alvarinho, esse aí é, esse aí é pior que a minha visão, avó. Ah, pelo menos. O mais bom 6 tem Alvarinho aqui? Temos lá nas encostas, temos Alvarinho, temos pouco, mas temos 10. E o perfil do solo aqui, qual é a composição? Isto é argila-calcário, arenoso, barroso, muito uniforme. Muito uniforme. É, é, é. Mas como nós temos aqui, portanto, aqui, quer dizer, no lugar onde operamos, onde estão as vinhas, ao longo do Atlântico, são colinas, colinas que se sucedem umas às outras, viradas para norte, para sur, para leste, e essas colinas vão proporcionando climas diferentes também, e vão, vão dando uma variedade, que às vezes até é grande demais, um leque de variedades grande demais, mas dá muita, é uma boa universidade ter aquilo tudo espalhado por colinas que viram para um lado e para o outro. Ah, também temos uma outra vantagem, que é, as vinhas estão dispersas ao longo de muitos, muitos quilômetros, não é uma vinha contínua. Quem tem uma quinta tem uma vinha contínua. Sim. Essa vinha contínua, ou dá ou não dá. Ou que o aligraniza ou não caiu. Nós temos as vinhas espalhadas por dez hectares ali, quarenta ali, cinquenta ali, oitenta acolá, e essa dispersão geográfica é muito valiosa. Então, conseguimos manter mais uniformidade na qualidade, em anos maus, nunca se vão todos embora, por assim dizer, e isso dá-nos também uma maior diversidade e permite-nos fazer vinhos, uma quantidade de vinhos, a indiferença entre eles maior do que se tivéssemos cingidos a uma vinha contínua. Reverso da medalha, é muito complicado. Vai fazer a vinha imálica e depois vai fazer a vinha imaculada, depois não está madura ali, aquilo já está sobremaduro, e andamos na época da vinha a correr de um lado para o outro dia e de noite, para atender às diversas colinas, como hoje está madura ou está sobremadura, e é mais difícil de gerir. Exige mais máquinas de vinha imar, mais pessoal, mais... Foi uma divisão de trabalho que não foi escolhida assim, mas que veio saber é ideal. O vinho é feito num lado, a 70 km daqui, com as vinhas ao redor, como já expliquei, e lá são labradores, são pessoas que tratam de plantas, são pessoas que vêem uvas e passarinhos e máquinas para transformar uvas em vinho. Não percebem patavina, nem querem saber de rótulos, nem de estágio, nem de marketing, são tudo palavras estrangeiras para eles. E esta divisão de trabalho, uma equipe está de um lado e outra está de outro, dá uma paz e sossego fantástico. Portanto, aqui trabalha-se do mercado para trás para o vinho acabado. Faz-se, digamos, a arte de educar e estagiar o vinho. E lá em baixo, parte-se da terra para o vinho acabado, o que é uma divisão de trabalho que é fantástica. Se fosse isso, por exemplo, hoje já estava cheio de caminhão de chegar aqui com um contentor de uvas. Hoje era aqui um inferno. Hoje era aqui um inferno se nós tivéssemos uvas. E esse inferno todo? Quantas colheitas você já fez? Eu sei lá. Eu sou brasileiro, já fiz 20, acho. Imaginem. Não há duas iguais. Não há duas iguais. A experiência vale pouco se ela for definida como um protocolo rígido de procedimentos, como algoritmo. Sim. Não funciona assim. A experiência tem que se considerar como uma massa elástica. Muita gente só é adaptando quando se levanta de manhã durante o tempo da medida. É, mas esse problema do aquecimento global, por exemplo, que a gente não pode fazer nada. A gente fica de mãos amarradas resolver o problema no campo. Podia ter feito. Tentar resolver. Podia ter feito. Mas há quanto tempo que você vem sentindo isso mais forte? Eu há 20, 25 anos já dizia que o interior de Portugal, mais tarde ou mais cedo, tinha que ou mudar muito, subindo em altitude, ou ia perder a produção vinícola. Quase me queriam matar. E eu dizia, mas vocês vão a Sevilha e mostrem lá as vinhas em Sevilha. Sevilha é o nosso futuro. E veio a uma velocidade muito mais rápida do que eu pensava. Eu sou daqueles que pensam que já perdemos essa batalha. Agora ia ir se adaptando e fechar os olhos porque eu acho que já é tarde. Já sou daqueles pessimistas que acho que a batalha já está perdida. É pessimismo ou realmente? Eu não sei. O futuro vai fazer a definição. A solução de mover as vindimas para as montanhas até ir a resolver um problema que era o dos fogos, o dos incêndios, porque o interior de Portugal está cheio de montanhas e florestas, é uma ideia romântica que tem pouca credibilidade porque mudar para lá, mudar para lá, mudar para lá as vinhas ia ter um custo astronómico, vai demorar muito tempo e eu não acredito que as pessoas vão ter, vão ter dinheiro para pagar muito mais pelo vinho. Se agora dez cêntimos já contam, quando começamos a falar em dois euros a mais ou três... Mas vocês conseguem fazer o mesmo estilo de vinho ou isso está cada vez mais impossível? Não. O estilo vai sempre ter que ir mudando. Mais álcool? Mas como vai mudando devagar, as pessoas vão se adaptando e não se apercebem tanto. Se nós tivéssemos agora um vinho como ele era há vinte anos atrás, nós íamos ver uma diferença com o pessoal. A gente vai se adaptando em termos tecnológicos e vamos nos adaptando. até a maneira de misturar as castas também nos vamos adaptando, mas mais álcool sim. Mas também já há uma corrente de fazer, de tentar fazer vinhos de baixo teor alcoólico com mais acidez, mais frescura, mais crepitância, mais fruta, sem adição de mosto concentrado de açúcar, para cultivar, por assim dizer, no cliente final um hábito de beber vinhos de terroir com menos álcool. é bom para a saúde dele, é bom para a saúde pública, é bom para a família. E nós teríamos uma vinda mais longa, porque começámos a vinda mais cedo e acabaríamos mais tarde. E faríamos um leque mais variado de vinhos e tentar fazer vinhos com menos álcool. Uma atividade muito complicada, que a faz interessante, que a faz extremamente interessante. Mas lidar com o cliente final, que tem antes dele compradores potentes que são supermercados, e conseguir uma comunicação que vá daqui até ao consumidor final, mediada só por jornalistas, é uma tarefa, até na idade da informação, muito, muito difícil. É difícil lidar com jornalistas? Não! Falamos é duas línguas diferentes. Falamos duas línguas diferentes porque temos dois... são backgrounds diferentes. O jornalista, por muito que conheça e se entere dos vinhos, ele é um generalista. Ele é um comparador. Ele movimenta-se na área dos adjetivos qualificativos e das diferenças entre varietais e países. Nós vivemos numa realidade completamente diferente. Os adjetivos e as qualificações para nós vêm no fim. A gente já os tem na cabeça quando temos a vinha... Isto tem que dar um vinho para a porta seis. Portanto, isto não pode ir desta maneira. Tem que ir para ali e não para aqui. A gente já tem isso na cabeça. Mas a nossa luta é completamente diferente. E depois a comunicação falha. Se estivermos entre nós e o consumidor final, que ao fim de contas nós queremos comunicar com o consumidor final. Vocês comunicam com o consumidor final. Mas nós temos no meio todo um negócio montado. Sim. Agora, você fala muitas vezes com pessimismo, não é? Não. Eu acho que um otimista é um pessimista mal informado. Então, mas... Eu queria chegar nisso. Você fala com pessimismo, mas... Um pessimismo indignado de quem é apaixonado por esse trabalho aí, né? É. É um bocado de indignação e resignação. É. Mas apaixonado por esse trabalho. É. Eu acho que o trabalho é... O trabalho em si é interessante. O negócio em si é péssimo. Mas se estivesse talvez tudo certo, não teria tanta graça. Ah, eu dispensava bem a lida com os clientes. Você dispensava a lida com os clientes. Eu dispensava bem a lida com os clientes. Eu ando com clientes, ando a lidar com clientes desde eu sei lá há quanto tempo. Olha, desde a primeira prova ainda. Despecidado. E a luta, a luta é insana. E a luta é insana por quê? Porque em quase todos os ramos que eu conheço da área alimentar, alimentar aqui em sentido lato, o que entra por aqui e o que sai por ali, há 5, 6, 7, 10, 15, 20 operadores. Quantos produtores de café aqui há? Quantos distribuidores de café aqui há? De refrigerantes, quantos é que há? De cerveja, quantos é que há? E de vinho? O funil é assim. Quer dizer, o comprador vai escolhendo deste leque, vai matando os que pode pelo caminho, porque há sempre algum suicida pronto a vender mais barato para satisfazer o cliente final. Quando chegou a esta ponta começa por isso que já levantou outra vez a cabeça. E esta luta é uma luta desigual. Eu entendo também a indignação pela lentidão do trabalho com vinho. você espera um ano para você ter tempo. Não, passa depressa. Ih, passa depressa. Não, passa depressa. Mas se você tiver uma loja de chapéus, você faz chapéu todo dia. Todo dia você pega uma fábrica e vai fabricando chapéu. Mas passou esse ano, você perdeu já. É evidente. Há um ponto final que se põe todos os anos. Sim. Todo ano acabou aquilo. Se vai bom, está bom. E tem-se uma instalação. Uma instalação que custou milhões de euros e que só se usa um mês e meio por ano.